Com muita alegria no nosso coração, que mais um dia nós nos reunimos aqui em nome de Jesus. Esse mestre, amigo, irmão maior, que alivia as nossas dores. Esse Jesus que não nos abandona nunca, que conhece a cada um de nós pelo nome e também nos conhece pelas nossas necessidades. Às vezes nós estamos até pensando que a nossa necessidade é X e Jesus vê que não é Y. E aí ele vai e resolve aquilo que realmente a gente está precisando. Então é em nome de Jesus e dos mentores espirituais da nossa casa, do nosso querido amigo, irmão Mahatma Gandhi, que é o nosso mentor espiritual, é ele que dá toda a orientação para a casa. E nós nos reunimos agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos juntos. Agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos para falar de Jesus. E hoje, para que a gente possa compreender um pouco do que é mediunidade. Nós vamos sair daqui hoje entendendo que mediunidade é algo natural, como a gente já viu aqui. O Jomar com certeza vai falar para a gente com uma grande propriedade. A gente vai entender que é algo natural e que precisa ser, para exercer a mediunidade é importante estudar, porque sem estudar não dá muito certo. A gente também vai ver que hoje nós vamos entender que a mediunidade tem que ser exercida com responsabilidade. A gente precisa ter muito cuidado para ser médium, para exercer a mediunidade, precisa ter muito cuidado. Precisa levar acima de tudo uma mediunidade com seriedade. E aí a gente vai ver que a mediunidade não é aquilo que muitas vezes nós ouvimos por aí. Às vezes a gente até tem medo de ir a algum lugar, porque tem medo de ver o médium com uma incorporação violenta. Hoje a gente sabe que isso não se faz mais necessário, porque confiando em Deus, confiando em Jesus, como todos nós confiamos, a gente sabe que Jesus também é irmão dos nossos irmãos menos esclarecidos, daqueles que nós interpretamos ser obsessores. Então, sendo ele irmão e um espírito como Jesus, que é só misericórdia, ele também vai ter misericórdia com aquele espírito, porque no momento em que eu recebo um espírito e que eu me desequilibro, eu também estou faltando com caridade, de repente posso estar faltando com caridade moral para com aquele espírito que eu estou recebendo. Porque não se faz necessário receber o espírito, bater, gritar, isso não se faz necessário. Porque a gente tem que compreender que Jesus é tão verdadeiro, tão amoroso, que para que essa reunião aqui aconteça, acreditem, desde cedo, toda essa rua foi preparada. Toda essa casa, ela foi preparada. A espiritualidade e os mentores espirituais, eles vêm aqui, preparam, colocam aqui tudo com muito amor. E nós não vamos poder sair daqui, não é normal sairmos daqui prejudicados. Então, fiquem tranquilos. Ainda hoje, existem pessoas que têm medo de ir a uma reunião espírita, porque têm medo de que haja uma incorporação e que saia dali com medo. Mas isso não é a verdade, não é? A gente sabe que com os estudos que já existem hoje, hoje alguém que se diz que quer ser espírita, que decide ser espírita, ele sabe que vai ter que estudar todos os livros da codificação. Ele vai ter que estudar o livro dos espíritos, o livro dos médios, o evangelho, a Gênesis, o céu e o inferno. Ele sabe que vai ter que estudar. E também, não para aí. Tem que, todos os dias, é lançado muitas biografias, muitos livros que falam da espiritualidade. Assim, coisa séria. Então, a gente estuda o tempo inteiro e hoje a gente só se engana se a gente quiser. A gente só se engana se a gente quiser. A gente precisa ter cuidado. Comunicação espiritual. A gente vê que ainda tem pessoas que acham que só foi atendido no centro espírita se falar com o espírito. Vamos dizer que o espiritismo atual, isso já não precisa mais. Está certo? Quer dizer, para que o espírito diga para nós aqui, qual de vocês, o que você está precisando, que tipo de ajuda espiritual você está precisando, a gente não precisa ficar todo troncho, mudar a voz, fazer acontecer. Não precisa. Porque a espiritualidade também vai ter misericórdia para com o médium. Entendeu? Então, é tudo muito. A gente precisa estar atento. A gente precisa estar atento. É por isso que a gente não ficando atento e acreditando em todos os espíritos. O que é que acontece conosco? A gente corre o risco de alimentar um animismo como uma mediunidade. Eu vou deixar para que o Jomar fale, não vou mais nem entrar, vou voltar o que eu gosto de fazer, que é pedir as orações por aqueles que a gente vai pedir. Mas eu quis falar assim, para que a gente fique realmente atento. Ser médium é responsabilidade. Eu vejo aqui, Jomar, às vezes chegam pessoas que elas querem que uma diga, você sabe, mas me diga, você sabe. E as coisas não podem ser assim. Então, nós precisamos ficar atentos à fé raciocinada e ficarmos atentos ao amor de Jesus. Os benfeitores, os espíritos dos benfeitores, jamais eles vão vir para dizer algo para deixar a gente assombrado. Eu lembro que o ano passado, não, no início desse ano, já estamos no fim, passou tão rápido, né? Um casal chegou aqui muito preocupado porque viu em algum lugar na internet que o mundo ia se acabar. E aí, eles estavam em Curitiba, tomaram conhecimento e já chegaram aqui em Natal doido para vender tudo o que tinha, fazer alguma coisa porque o mundo ia acabar. E segundo eles, ouviram de um médium. E eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma corrente de preces para esse médium, porque certamente ele está num profundo desequilíbrio. Porque era um espírito benfeitor, jamais faria isso. Se o mundo tivesse de acabar agora, daqui a cinco minutos, Jesus não mandava nos avisar. Porque ele sabia que nós íamos ficar loucos, nós íamos ficar tristes, revoltados, a gente ia sair do sério. E ele não faria isso, porque Jesus é só amor. Jesus não faria isso. Então, são por esses acontecimentos que a gente precisa ter cuidado quando nós ouvimos alguma coisa em relação aos espíritos. Eu fico muito preocupada quando alguém acha que o telefone toca daqui para lá. Isso não acontece. Falando de espiritualidade, tem que tocar o telefone de lá para cá. Porque quando eu digo, e eu quero que faça o que eu acho, eu posso estar colocando ali uma ideia minha. Todos nós temos inteligência, então, de repente, a gente precisa ter cuidado. Precisa ter muito cuidado. Média e unidade é algo que precisa ter cuidado. E aí, vou deixar esse assunto para o Jomar, mas convidar todos vocês, todos nós, para que a gente interceda a Jesus agora, que a gente respire profundamente e interceda a Jesus por todos nós que aqui nos encontramos. E aí a gente entrega as nossas necessidades. Que possamos interceder por aqueles que não puderam vir à nossa reunião, por qualquer que seja o motivo que o amor de Jesus possa com eles estar. intercedermos juntos por aqueles que estão hospitalizados. No Valfredo Gugel, no Giseu do Trigueiro, no Anófio Lopes, no Maria Alice Fernandes, no João Machado, Casa de Saúde Natal, Casa de Saúde Santa Maria. A nossa oração pelos nossos irmãos e irmãs que se encontram no Rui Pereira, Antigo e Torne. pelos nossos irmãos e irmãs que se encontram no Giseu do Trigueiro. A nossa oração amorosa pelos vovôs e vovóis que habitam Leães, o Chofino Barreto, pelas vovozinhas, lá da vovozinha, a nossa oração por eles, por elas. A nossa oração pelos vovôs e vovóis que habitam o lar do ancião evangélico. A nossa oração por eles. A nossa oração pelas dores dos dois lados da vida e dos quatro cantos do mundo. Amorosamente pelos nossos irmãos que se encontram lá nos Estados Unidos, por aqueles que desencarnaram, por aqueles que perderam os seus lares. a nossa oração por eles e o nosso muito obrigado a Jesus por nós que aqui nos encontramos termos muita tranquilidade nesse sentido. A nossa oração, Jesus, por aqueles que se encontram encarcerados nas cadeias do mundo inteiro. Que a nossa oração chegue até os nossos irmãos. Que possamos também nós localizar, encontrar hoje a cadeia que nos prende. Qual será? Será a cadeia do ódio, da vingança, do ciúme, do julgamento, né? A gente precisa ver. Às vezes nós estamos livres e presos a alguma coisa. A nossa oração pelos internos das quatro unidades de seduque da nossa cidade. Por esses internos, por esses irmãos e irmãs adolescentes. A nossa oração por eles. Sem nenhum julgamento. E eu quero dizer, doutora Cátia, que eu vou sim. Quero que você marque. Eu vou sim lá. Está certo? Com muito carinho. A nossa oração pelas crianças que se encontram orfas de paz vivos. E pelos pais também que se encontram orfas de filhos vivos. A nossa intercessão a Jesus por aqueles que estão com seus nomes aqui. E pedem a sua libertação dos vícios. Do alcoolismo e das outras drogas. E que nós aqui possamos pedir com o coração. Certo de que dentro de todos nós existiu uma usina de força, de amor. Pois vamos mandar, gente. Para esses nossos irmãos que enveredaram nos vícios. No alcoolismo que se começa por ele e por tantos outros. E a gente precisa lembrar que as drogas, que os vícios, eles não escolhem condição social. Então todos nós estamos predispostos a isso. A gente precisa orar muito. Entregar a nossa família a Jesus. E interceder sem julgamento. Por aqueles que a gente tomou conhecimento que eles enveredaram nesse caminho. Ah, mas o Rolando está fazendo isso porque não presta, porque não tem vergonha. Não, não é isso. Vamos orar por eles. Vamos pedir a Jesus que possa ser banido do nosso mundo. Da nossa cidade que está tão sofrida. Não é? Também pelas drogas. Vamos pedir a Jesus. Vamos orar. Vamos ter coragem. A gente não vai esperar só pelo governo, não. Vamos pedir. A gente não sabe. A doutrina dos espíritos nos dá oportunidade para a gente entender a pluralidade das existências. Então realmente nós tivemos várias reencarnações. A gente não sabe o que a gente fez na anterior. Então a gente não precisa estar julgando o outro. A gente precisa tentar ajudar, colaborar, interceder. Intercedamos a Jesus por todos esses nossos irmãos. Do mais simples ao mais intelectual. Porque os vícios não escolhe cara. E aí com muita alegria no nosso coração, agradecendo a Deus por todos nós que estamos aqui. Quando terminar a reunião nós vamos dizer que vamos voltar para casa. Mas outros iguais a nós não vão poder dizer isso. Porque eles não sabem nem o que é ter uma casa. E não precisa ir para São Paulo nem para o Rio de Janeiro. Só a gente está passadinha ali no final da Prudendo de Moraes. A gente vai ver. Logo depois da delegacia de Candelário. Passe ali, vá lá na antiga catedral. Você vai ver muitos irmãos e irmãs lá morando na rua, nas drogas, na prostituição. E nós precisamos fazer uma reflexão. Agradecer a Deus pela nossa família. Agradecer a Deus pela nossa vida. Dizer a Deus muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada. E interceder por essas pessoas. Interceder amorosamente. E aí eu peço a Deus desculpas se faltou pedir por alguém. Interceder pelo nosso querido amigo, o irmão Pedro Simões Neto. Que se encontra no Hospital do Coração. Pelo irmão Tales. Pela nossa irmã Francisca, por auxiliadora. E por todos aqueles, mais uma vez, que sofrem dos dois lados da vida e nos quatro cantos do mundo. Junto com vocês, a gente canta, orando duas vezes, oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, mestre, fazeis que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando o que se recebe. É perdoando o que se é perdoado. E é morrendo para a vida eterna. A gente também convida os nossos irmãos internautas. Que nos assistem em vários lugares. Não só em Natal. A gente convida também a todos. Para que abram o seu evangelho. Para que coloquem um copinho com água ao lado. Na certeza de que a espiritualidade amiga vai visitar a todos eles. E aí a gente passa para o nosso irmão Jomar. Para que ele traga esse assunto tão maravilhoso. E rico para todos nós. Que é média unidade. Boa noite Jomar. Seja bem vindo. Meus amigos e irmãos. Meus amigos e irmãos. Permaneçamos na paz de Deus. Bom, creio que o tema já foi muito bem introduzido. Pelas apresentações em vídeo. Pelas palavras da nossa irmã. Porém, mediunidade é um assunto muito vasto. E eu creio que a primeira coisa que a gente poderia dizer na conversa de hoje. É que mediunidade não é propriedade do espiritismo. As pessoas que ainda não conhecem a doutrina. Elas sempre fazem uma ligação direta entre mediunidade e espiritismo. Então, se costuma dizer, às vezes, apesar de toda a divulgação que o espiritismo tem no Brasil. No mundo tem muito menos ainda. Alguém é espírita. E aí você vai ver, aquela pessoa é apenas médium. É alguém que tem uma faculdade mediúnica. Psicofonia, psicografia. E aí você vai dizer, olha, fulano é espírita. Mas espírita é quem é aderiu, consegue, aceita, concorda com a doutrina espírita. Codificada por Allan Kardec. É uma condição filosófica. E médium é todo aquele que tem a faculdade mediúnica. Na verdade, a grande maioria dos espíritas jamais viram um espírito, jamais psicografaram, jamais psicografou, jamais teve uma experiência de psicofonia, ou de qualquer outro fenômeno mediúnico. Mediunidade e espiritismo são coisas distintas. Mediunidade é uma faculdade humana. Não é também, e é preciso que se esclareça, um privilégio, uma coisa que faz daquele que nós chamamos de médium, médium, médium é uma pessoa especial, uma pessoa fora do contexto da humanidade, um iluminado, uma pessoa, enfim, acima da média. Pode até ser, mas não em função da mediunidade. Nós tivemos, ainda há pouco, entre nós, até há pouco, entre nós, a figura de Chico Xavier. Chico Xavier é uma pessoa cuja evolução espiritual está acima da média da humanidade. Mas isso não se deve à sua faculdade mediúnica, e sim ao seu, ao desenvolvimento das suas virtudes, as suas virtudes, a maneira como Chico entendia a vida, lidava consigo mesmo, com as suas energias, e com o próximo. Nós podemos ter médiums de muita habilidade mediúnica, bastante afiados, digamos assim, no instrumental mediúnico, e aquela pessoa demonstrar uma evolução moral, espiritual, bastante baixa. Nós podemos, e temos ao longo da história, inúmeros exemplos disso, de médiums que se perderam totalmente. Há médiums, inclusive, que contribuem para o mal das pessoas, das comunidades, da humanidade, pessoas obsidiadas que chegaram ao poder, às vezes conscientes e às vezes não da sua própria mediunidade, contribuíram para levar a dor, a muita gente, muita discórdia, muito conflito, muita guerra. E por que acontece isso? Porque mediunidade é uma faculdade física. Ela não tem uma vinculação direta com evolução moral, evolução espiritual. A doutrina espírita, inclusive, pelo ensinamento dos espíritos e pelas reflexões de Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, nos mostra que a maioria dos médiuns, dos médiuns ostensivos, dos que têm mediunidade de tarefa, inclusive, são espíritos, de certa forma, medianos e muito comprometidos espiritualmente. A mediunidade, nesse caso, funcionaria como um instrumento de evolução, de resgate, de ajuste e de evolução espiritual para aquele que a tem. Da mesma forma que outros talentos com os quais as pessoas são aquinhoadas, não diria assim, porque não é um prêmio. É algo que se desenvolve ao longo do processo de crescimento da pessoa. Uma pessoa inteligente tem responsabilidade perante a vida por compreender mais, por ver com mais clareza, por poder explicar melhor, orientar melhor. Então, essa pessoa também presta contas à sua própria consciência da inteligência que tem. Alguém que detém momentaneamente uma fortuna material tem também responsabilidade diante da vida, diante da sua própria consciência, no bom uso dos seus recursos. Se é um avareto, depois a sua consciência vai cobrar disso. A fortuna, como todos os recursos materiais e todos os recursos intelectuais e todos os recursos espirituais existem para ser utilizada em benefício coletivo. A mediunidade também, mas ela é uma faculdade física, orgânica, como está escrito na codificação kardeciana. É uma... Ela está no corpo espiritual, mas ela decorre... a sua... digamos assim, a sua manifestação tem a ver principalmente com a constituição orgânica do indivíduo. Se vocês me perguntarem detalhes sobre isso, eu não saberia dizer. Embora nós tenhamos essa explicação genérica na codificação kardeciana, muito pouco se estudou no espiritismo acerca da natureza da mediunidade como... das suas características como faculdade orgânica. Se diz, alguns espíritos às vezes corroboram essa ideia, de que aquelas pessoas que nós qualificamos de médios, elas têm uma descompensação no seu duplo etérico, haveria uma inclinação, um... digamos assim, um desalinhamento, um pequeno desalinhamento entre o duplo etérico e o corpo físico. E isso poderia proporcionar, facilitar a percepção além dos sentidos físicos que caracteriza a faculdade mediúnica. Mas isso é coisa para a gente ainda estudar nos dias futuros, aprofundar esse estudo. Infelizmente, no movimento espírita atual, nós perdemos aquela tradição do tempo de Kardec que era de realizar pesquisas dentro dos grupos espíritas. Não sei se isso seria necessário nos dias de hoje, porque hoje a pesquisa no campo espiritual, ela já está começando a ser feita, a ser realizada dentro das academias. Seria, digamos assim, um desvio de foco um centro espírita a investir recursos, milhares e milhares de reais, digamos assim, para comprar tomógrafos computadorizados, eletrodos, para fazer experimentações na área mediúnica, porque é isso que se faz nas academias. Para se estudar a atuação dos médios, é necessário também esses equipamentos mapear o reflexo do estado alterado de consciência no cérebro. você precisa ter um tomógrafo computadorizado para fazer isso. Então, a pesquisa hoje se faz na área da academia. É, a fotografia do efeito Kirlian, que é da aura, que é uma emanação do duplo etérico, através da variação de cores, inclusive se pode fazer diagnóstico sobre a saúde da pessoa, e também se dar algum palpite, palpite mesmo, sobre o estado espiritual daquela criatura. Porque a nossa, as emanações do nosso duplo etérico, do perispírito e do duplo etérico, que é uma camada, digamos assim, mais abaixo, sinalizam o nosso estado interior, o nosso estado mental. É uma pessoa que está com sentimentos muito primitivos, muito raivosa, até o pôr. Então, nós vamos ter uma coloração mais avermelhada, mais escura na aura. Isso é coisa que os médiuns ao longo de milênios, os médiuns em todas as tradições religiosas, os médiuns antes que as grandes tradições religiosas existissem, percebiam, aqueles que têm a clarividência. Mas hoje nós já temos aparelhos que captam isso. porque, na verdade, também, essa coisa que os médiuns veem é algo muito grosseiro. A gente acha que aqui, nós não conseguimos perceber pelos cinco sentidos convencionais. Então, a gente acha que já é uma coisa, para algumas pessoas são como algo miraculoso, tal, e como se a pessoa, se o médiuns estivesse tendo acesso ao sétimo céu para usar a expressão de Paulo, o apóstolo. mas aquilo que os médiuns veem é um, digamos assim, é um nível de condensação de energias bastante próximo do corpo físico. Não nos esqueçamos que a codificação kardeciana nos diz que o espírito é matéria. Hoje nós sabemos que, na verdade, tudo é energia. Hoje, com os conhecimentos que não existiam na época de Allan Kardec, Kardec ainda precisou trabalhar fazendo a separação matéria espírita e tal, hoje, com os conhecimentos que procedem da física quântica, com os conhecimentos na área da biologia molecular, com a teoria das redes, com a tecnologia de informática que nos permite fazer analogias mais refinadas, a gente sabe que é uma coisa só. Hoje, por coincidência, porque eu tinha esquecido o tema, que o tema hoje era mediunidade, mas por coincidência, de manhã eu escrevi uma coluna que eu acho terças-feiras a nossa coluna publicada no jornal, e nessa coluna falava sobre as pesquisas na área acadêmica sobre o espírito e sobre espiritualidade. Nos últimos tempos, o número de pesquisas tem crescido e isso tem sinalizado pelo menos uma coisa para nós, de que se está rompendo um círculo de preconceito, pesada empáfia de alguns pesquisadores, de alguns pesquisadores materialistas, começa a se criar no âmbito das disciplinas científicas o consenso de que a espiritualidade é uma dimensão do ser, digamos assim, desconhecida em muitos dos seus aspectos na área de estudos acadêmicos, mas é uma dimensão do ser, é uma dimensão importantíssima, por isso que ela é base lá e merece ser estudada e investigada a fim de que possamos, inclusive, a partir desses estudos, ter conclusões que possam ser aplicadas no dia a dia das pessoas, melhorando a qualidade de vida e ajudando-nos a todos nós na nossa trajetória evolutiva. Porém, seria exagero, embora isso a gente repita muito, se repita nas casas espíritas, se repita nas outras igrejas, nós dizermos que a ciência comprovou o espírito, a gente diz, o que nós temos são analogias que nos permitem dizer, olha, o mundo não é apenas energia condensada, o mundo não é substância, hoje não se trabalha mais com a ideia de que a matéria é uma coisa inerente, existe por si mesmo, existe separadamente, hoje nós sabemos que o mundo é muito mais material do que a gente imagina, isso no campo da pesquisa científica, energia, matéria condensada, matéria, energia condensada, energia é outro lado da, energia e matéria constituem uma moeda, são duas faces, no momento, você tem um comportamento como onda, no outro momento você tem um comportamento como partícula, por exemplo, no caso da luz, a luz se comporta como partícula, ou seja, como matéria e se comporta também como onda. Bom, mas isso é coisa para quem é da área da física discorrer porque eu sou apenas um jornalista e um jornalista aposentado, né? Porém, eu usei esse argumento para dizer que até hoje nós não fizemos a pergunta certa, a pergunta adequada na área da pesquisa científica sobre o espírito. Essa semana mesmo, semana passada, foi divulgado na net o resumo de uma pesquisa feita pelo Penrose e o Stuart Hammerhoff, um médico americano, um físico britânico e um médico americano. Mais uma pesquisa, uma pesquisa muito importante, por sinal, em que eles, estudando o cérebro, estudando a intimidade das células cerebrais, a biologia molecular é muito importante, nos estudos feitos nessa área, nós temos a união da física, do físico quântico e de um médico que também é especialista em biologia molecular. Estudando a intimidade das células cerebrais, eles constataram que dentro delas existem microtúbulos, essa é a expressão, microtúbulos, no interior dos quais existe um fenômeno de gravitação quântica. Você não me pergunte agora o que é gravitação quântica. Aqui na casa tem alguns médicos que foram preparados pela doutora Itapéu, filha do seu modelo, elas trabalham com toque quântico. sim. E aí, nós, do movimento físico, a gente ainda encontra alguém que não conhece significa médicos. Os médicos aqui que aplicam toque quântico, quando deu oportunidade, porque você falou muito na física também, eles não paga nada, não paga nada. e às vezes a gente fica até mudando o nome toque quântico para toque energético, porque alguns amigos nossos, irmãos, encontrados da verdadeira e da irmã Allan Kardec me falam isso. Eu fiquei meio preocupada porque a gente não pode esquecer que nós estamos num mundo que está em total evolução. A doutrina do circo tem 150 quantos anos, mas já parou ali, ele mesmo disse, destruídos, não é impossível. Kardec não teve a menor intenção de constituir uma nova Bíblia. Lógico, lógico. Ele deu uma oportunidade maravilhosa quando eu percebi que você foi muito por esse lado. Acho que realmente o próprio campo que nada mais é do que uma energia que se doa, se abre. E assim, a gente viu que foi difícil para nós para que a gente plantasse aqui na casa o toque. e aí quando você fala nas questões aí, fala de uma oportunidade do que eu falava. Maravilha. São coisas que a gente, são novos campos que vão se abrindo, campos de estudo, não é? Então, o Penrose e o Hammerhoff, eles constataram a existência desses microtúbulos e dentro desses microtúbulos, eles afirmam, ocorre um fenômeno de gravitação quântica que eu não sei explicar para vocês, mas isso não é relevante. Eu saber ou não saber? Por quê? O importante é o seguinte, no estudo desses dois cientistas, um deles é um dos maiores físicos do mundo, que é o Penrose, Roger Penrose, ele, as conclusões a que eles chegaram é a de que a gravitação quântica que ocorre dentro desses microtúbulos, que segundo eles seria a base da consciência, ou seja, o que, a presença da essência espiritual, essa gravitação persiste além da desagregação do corpo. eles constataram isso. Logicamente que outros cientistas agora estão fazendo, tentando fazer as contraprovas. A pesquisa continua. Porém, mesmo numa pesquisa como esta, eu vejo que os cientistas precisam ainda fazer a pergunta certa. Uma pesquisa científica, como qualquer outro estudo, ela vai produzir uma resposta a uma determinada pergunta. Da maneira que você pergunta, a maneira que você pergunta que vai estruturar a sua resposta. Ela é muito, muito importante. O paradigma que você usa para realizar uma investigação, ele influencia o tipo de resposta que você vai ter. é por isso que alguns cientistas materialistas não conseguem jamais ter conclusões diferentes daquelas conclusões a que eles estão acostumados, conclusões convencionais. Pois bem, todos esses estudos que têm trazido alegria aos espiritualistas, que têm levado também no círculo das ciências as pessoas a se tornarem menos preconceituosas acerca dos postulados e das ilações surgidas no ambiente das tradições espirituais, das tradições místicas, elas ainda pecam em um aspecto. Todas elas tentam estudar ou captar ou identificar ou reconhecer o espírito como sendo uma parte do corpo. E nós mesmos religiosos habituados ao conceito de espiritualidade também raciocinamos assim. Nós queremos saber em que parte do corpo fica o espírito. Se a gente é espírita pode até arriscar um palpite, como se disse durante muito tempo no movimento espírita, fica na glândula pineal. Já se escreveu até um livro fora do movimento espírita, claro, sobre o ponto de Deus, uma região do cérebro que estaria, digamos assim, seria o ponto de interseção entre o espírito e o corpo. E na verdade isso não existe. Porque não é o corpo que contém o espírito, é o espírito que contém o corpo. Isso é muito importante para guiar inclusive o nosso dia-a-dia para nos dar a orientação ética, para guiar o nosso relacionamento com as coisas, com as situações, com as ideias, com os valores, conosco mesmo, com as outras pessoas. O espírito é a matriz, tudo está imerso no espírito. Então não é o caso de nós identificarmos em que parte do corpo está o espírito. embora uma pesquisa científica como essa seja muito importante para romper preconceitos na área acadêmica. Mas a questão certa seria onde no espírito está o corpo. Estou fazendo uma brincadeira agora. Porque na verdade o espírito, a matriz espiritual é que gera por idioplastia todas as formas com as quais nós lidamos na experiência da encarnação dentro do universo físico. O universo inteiro é um fenômeno de ideoplastia. O universo inteiro é uma expressão da mente divina. Mas isso já é um outro tema depois a gente pode conversar sobre isso. Pois bem, mediunidade é uma faculdade orgânica. e os médios são pessoas que têm essa mediunidade, essa faculdade orgânica, digamos assim, mais aflorada, desabrochada. E recebem, através disso, o convite da vida para utilizar essa especificidade do seu corpo e do seu ser em benefício do próximo. Pois nós temos aí uma ferramenta neutra, mediunidade, como outros recursos que estão à disposição do homem, no homem, ou à disposição dele, são coisas neutras e podem ser utilizadas para o bem ou para o mal. Ter esta ou aquela utilização conforme a visão que nós temos do processo, do fenômeno, do instrumento, e conforme as nossas intenções, conforme as nossas pulsões egoicas também. se somos uma pessoa muito centrada no nosso próprio umbigo, se somos uma pessoa que gravitamos apenas em torno dos nossos interesses egoicos, dificilmente a mediunidade vai ser aplicada da forma conforme foi exortado pelos mentores espirituais na doutrina espírita e pelos mentores espirituais ao longo das tradições espirituais inclusive do cristianismo. Paulo diz que o dom é de Deus. Há variedade de dons, há variedade de faculdades, mas tudo vem de Deus. Há um mesmo espírito operando todos os dois. Não significa há o espírito de Deus ou a consciência, não? A consciência de Deus presidindo todos esses recursos que aparentemente são nossos, mas são recursos da vida. O próprio corpo físico não nos pertence. Quando a gente se debruça sobre uma reflexão mais profunda acerca do ser, nós percebemos que nem mesmo os nossos pensamentos nos pertencem. nós somos administradores dos bens divinos. E isso se aplica também à relação entre o médium e a sua mediunidade. Mediunidade, então, é uma faculdade orgânica que sempre existiu. Ela aparece em todas as tradições espirituais e ela antecede o surgimento de todas as tradições espirituais. As tradições surgiram a partir, inclusive, dos fenômenos mediúnicos. Através do fenômeno mediúnico... Pois não? Não. Não. A mediunidade é um instrumento, ela faz parte da evolução. Nós não vamos encontrar, por exemplo, a mediunidade num animal. O animal não tem o cérebro com a mesma constituição do nosso cérebro. O animal não tem uma mente acima do perispírito semelhante à mente humana. O animal nem teria um corpo espiritual que nós pudéssemos chamar de perispírito. Ele tem um duplo, ou seja, um perispírito muito embrionário. Então, a mediunidade aparece também ao longo do processo evolutivo. Mas ela não é um instrumento que eu quis dizer o seguinte, não é um instrumento que esteja linkado, esteja, seja proporcional, talvez a palavra mais adequada seja essa, à evolução moral do indivíduo. você pode ter um médium de grandes possibilidades, e muitos já passaram pela Terra e muitos estão aí, de grandes possibilidades mediúnicas e ser uma pessoa terrível, uma pessoa perturbada, uma pessoa mal caráter, uma pessoa desonesta, uma pessoa que usa, inclusive, a sua mediunidade para manipular os outros, porque a habilidade mediúnica não tem relação com a evolução moral. É resgate, é instrumento de resgate, porque se você utiliza de uma forma adequada a mediunidade, a sua faculdade mediúnica, se você utiliza para beneficiar os outros, os outros crescem e você cresce também com a mediunidade e com os outros, e aí você está ajustando-se no caminho da evolução. Como em espiritismo nós falamos muito de resgate, vamos considerar resgate também de coisas de desvios do passado, seja da vida atual, seja da vida anterior, e provas, ou seja, desafios novos que surgem ao longo da vida. É, crescemos com isso. Não, a mediunidade é a mediunidade, entendeu? A mediunidade é assim, eu vou pegar uma coisa, vamos fazer uma coisa bem material, tem o dinheiro, o dinheiro, às vezes nós amaldiçoamos o dinheiro, na verdade eu também não gosto de dinheiro não, aliás eu nem gosto nem de pegar no dinheiro, talvez seja um bloqueio que eu tenho. Porém, o dinheiro não é essencialmente bom nem mal, ele é neutro, ele é uma convenção entre os seres humanos, substituiu um mero escambo, a troca de uma mercadoria por outra, facilitou muito a vida de todo mundo, não é? Mas a mesma cédula, ela pode servir para saciar a fome de um vendigo, para instalar a prostituição, para comprar armas de guerra, entendeu? Para edificar uma igreja, um centro espírita, o dinheiro é neutro, a mediunidade é neutra, a mediunidade é neutra, não existe assim, olha, essa é a mediunidade do bem, essa é a mediunidade do mal, existe a mediunidade, agora o uso da mediunidade é que sofre a influência da evolução moral de quem tem a mediunidade, evolução espiritual, sim, sim, como tudo na vida, responde perante a própria consciência, responde, se não sabemos aplicar aquilo que temos, exato, sem dúvida, sem dúvida, causa, lei de causa, lei de causa e efeito, bom, então, ela antecede as tradições que é a partir do fenômeno mediúnico que faz o homem considerar que existe algo mais do que esse nível de energia condensada do corpo físico, quando o médium vê o que outros não veem, quando o médium tem um fenômeno de telepatia, capta o pensamento, quando o instrutor espiritual consegue fazer a previsão de algo que está para acontecer na premolição, quando acontece um fenômeno físico, ora, se ainda hoje no século XXI há pessoas que ficam maravilhadas, as pessoas que ficam chocadas, há pessoas que tremem de medo e há pessoas que acham que estão diante de algo fantástico e fora do dia a dia da natureza, imagine isso há milênios atrás. Então, o fenômeno mediúnico está por trás do surgimento das tradições espirituais. Então, ele está presente em todas as religiões e em todas as culturas e a prática da mediunidade sofre também a influência do contexto cultural. O que aconteceu no século XIX? Aconteceu o surgimento de uma doutrina, de um movimento espiritual em primeiro lugar, ou seja, uma manifestação coletiva, universal dos espíritos, de espíritos desencarnados, não, são todos espíritos, de um grupo de espíritos desencarnados, que como pioneiros começaram a utilizar a mediunidade das pessoas e dizer, olha, está começando um tempo novo e começaram a bater as mesas o fenômeno de efeito físico, isso na capital cultural do mundo, que era Paris, começou na América do Norte, mas a América não tinha a expressão cultural, política e econômica que tem hoje. Então, quando o fenômeno se transferiu para a Europa é que a coisa começou a se consolidar. Então, atraiu o interesse de muitas pessoas que viram naquilo, em primeiro lugar, um motivo de espanto, mas também de diversão, uma mesa que respondia perguntas, um copinho que deslizava, até que um homem, alguns pesquisadores se interessaram pelo fenômeno e um deles, o Hipólito Leone, Denizade Rivail, ou Allan Kardec, posteriormente Allan Kardec, viu o que a maioria das pessoas não conseguia ver. Ele teve clareza de visão e viu até o que alguns dos pesquisadores não conseguiam ver. As pessoas estavam interessadas na diversão e no espanto, no suspense, na adrenalina, como quem vai numa montanha russa. os pesquisadores estavam interessados em explicar a física daquele fenômeno, as leis físicas daquele fenômeno. E Allan Kardec viu que atrás da fenomenologia havia uma intenção da consciência de despertar as pessoas para algo, para um movimento introspectivo que as levasse naquele período em que ciência e religião estavam se divorciando. Estavam começando a, digamos assim, a prosperar as sementes do materialismo que dura até hoje como coisa positiva, separação entre religião e ciência. Mas, como todo rompimento, aquilo gera atitudes extremadas. Então, Deus morreu e surgiu a deusa ciência. E se esperava no século XIX, isso incluiu até Allan Kardec com todo o equilíbrio dele. Que a ciência desse resposta para tudo na vida. Logo, logo vamos ter a resposta a última das respostas para tudo. E nós estamos no século XXI, não temos resposta para tudo, temos resposta para pouca coisa e hoje nós já temos consciência de que não teremos as respostas para tudo. Porque cada avanço, cada resposta que nós temos, ela gera uma nova quantidade de perguntas. pois que quando tratamos de realidade nós estamos falando de algo que é infinito, é ilimitado, não cabe em conceito, não cabe em definição. Então, toda a ciência que nós temos com toda a evolução que fizemos ao longo dos séculos é um recorte no universo. A gente constitui as teorias para aplacar a nossa perplexidade. Elas valem? Valem sim, mas todas têm validade temporária. É o que nós vemos ao observar a história da ciência. Toda a teoria depois aperfeiçoada, substituída por outra, isso é natural. Isso não quer dizer fraqueza da ciência. As tradições espirituais também precisam assim. E aí a vantagem de Allan Kardec. Kardec disse que o espiritismo caminharia assim. Que o espiritismo não seria engessado num livro básico, que o espiritismo não seria engessado no pensamento de uma época, mas que ele caminharia lado a lado com o desenvolvimento do conhecimento humano. E se algum dia aquilo que se chama de ciência ou alguma disciplina científica provasse que o espiritismo, que os postulados que estão na obra, no Pentateuco kardeciano, está errado em algum ponto, não tem problema, muda. Opa, até agora nós acharmos que era assim porque contávamos com esses dados. Agora temos dados novos que nos dizem que não é bem assim, que é desse jeito, que é por esse caminho. Não há problema nenhum. O problema é quando nós emburramos, emperramos e queremos ir contra o movimento da vida. Pois bem, então, no século XIX, Allan Kardec, dentro desse espírito investigativo e de abertura, Kardec ajuda a codificar uma doutrina que era de interesse de um grupo de espíritos e de espíritos de um nível acima da média da humanidade, que explica aqueles fenômenos que pelo menos no mundo ocidental não tinham uma explicação mais consistente. ficavam no âmbito da superstição ou da simples crença. Eu creio porque creio. Não se discute dogma religioso. Não se discute dogma de fé. Até pouco tempo se trabalhava dessa maneira. E ainda hoje algumas das religiões tradicionais trabalham assim. Não se discute. Não se discute um dogma de fé. Tanto é que o chefe da igreja principal no Ocidente era considerado infalível. Hoje não tem um só católico que acredite nisso. Mesmo um mais beato. Mas no século XIX foi decretada a infalibilidade papal. Que era também uma reação ao avanço da ciência desgarrada da religião. Desgarrada da estrutura burocrática da religião que era um cavaleiro montando o cavalo. O bicho saiu. Soltou-se. Pois bem, Kardec ajuda a codificar essa doutrina, esse conjunto de postulados que explicam os fenômenos que há milênios a humanidade conhecia, mas não tinha uma explicação consistente ou, digamos assim, capaz de conviver com esse paradigma novo que estava se implantando na sociedade. Kardec cria, então, o espiritismo como uma ciência. Que ninguém veja nisso uma expressão arrogante. Ciência, então nós somos superiores aos outros. Não, não somos. Somos superiores às outras religiões. Mas Kardec quis trazer uma coisa que para ele era fundamental para que nós não encorrêssemos mais em desvios de superstição. Trazer um método experimental. Testa, experimenta, avalia. E aí a gente vê é por aí, não é por aí. E esta ciência, ela gera um conteúdo, essa revelação científica gera um conteúdo filosófico que vai dar resposta àqueles temas que na época de Kardec, como nos dias de hoje, nós não temos uma resposta objetiva no âmbito da ciência, nem teremos. Quem sou eu? De onde vem o mundo? Por que existe o mundo? Então, nós temos respostas para isso no âmbito da filosofia e também no âmbito da devoção, da prática mística. Mas, se quisermos responder isso da forma objetiva, nós não vamos ter. Nós fazemos arremedos disso. o espiritismo então diz, olha, aquilo que vocês acham que até então era visto ou como privilégio dado por Deus ou a ação do satanás do demônio, que depende de onde você está, depende do contexto. se o fenômeno mediúnico ocorria no âmbito da minha igreja, foi o Espírito Santo falando, ou Nossa Senhora que apareceu, né, Santo Fulano de tal, inspirou, se acontece fora do âmbito da minha igreja dogmática, o satanás está agindo, é a ação do satanás. Então vem a doutrina e diz, olha, nem é privilégio divino, nem é a ação do satanás, é uma faculdade humana, isso está presente ao longo da história, em todas as culturas, em todas as civilizações, e esta faculdade pode ser estudada, e esta faculdade pode ser educada, e esta faculdade pode ser utilizada como um instrumento para fazer o bem, para o crescimento do homem, para o crescimento daquele que tem a faculdade, o médium, e para o crescimento daqueles que se servem, que são beneficiados pela ação humanitária, fraternal, do médium. Essa é a novidade que o Espiritismo traz em relação à mediunidade. E o Espiritismo, então, Kardec, trazendo o método experimental e trazendo recursos didáticos, a intenção didática de classificar, que é boa por um lado, tem também o seu oposto, mas nos ajuda a compreender, se nós lidamos com uma coisa infinita e a mediunidade, ela é uma coisa muito, é uma faculdade muito diversificada, nós não vamos encontrar um médium exatamente igual ao outro, nós temos a mania de querer aplicar um carimbo, então nós pegamos um médium fulano de tal, pode ser o Chico Xavier, então eu vou medir você que é médium aqui, pela mediunidade de Chico Xavier, não é bem assim, a mediunidade, como outras faculdades e outras características do ser humano, são únicas em cada ser, e ela também sofre influência dos filtros mentais, da história de vida do médium, não só da história de vida na presente encarnação, como nas encarnações anteriores, então não dá para a gente trabalhar isso de uma forma muito rígida, porém, nós vamos encontrar em o livro dos médiums, que é o primeiro compêndio sobre mediunidade, o primeiro guia para a realização das reuniões mediúnicas, uma classificação, digamos assim, muito inteligente, que nos ajuda a lidar com esta coisa tão diversificada que é a mediunidade e o conjunto dos médiums. Então o livro dos médiums nos diz assim, que todas as pessoas têm mediunidade em potencial. lá em germes existe a mediunidade, ela vem também com a evolução do corpo e do espírito. Isso. Porém, nós chamamos de médiums aquelas pessoas cujas mediunidades, cuja faculdade está mais aflorada e serve, está no ponto de ser utilizada para uma tarefa coletiva, comunitária. Nós dizíamos antigamente, os médiums tarefas, aqueles que têm mediunidade e tarefa, são aqueles que se diziam antigamente também nos centros espírita, aqueles que precisam desenvolver. Hoje a gente utiliza aqueles que necessitam educar a mediunidade. Por que educar a mediunidade? Para não fazer aquilo que a Wilma disse no início aqui. A gente ainda tem, ainda existe no imaginário coletivo aquela ideia de que uma comunicação mediúnica ou um estado alterado de consciência necessariamente vai provocar uma alteração profunda no corpo físico ou na postura física do médium. De fato, quando você não tem a educação mediúnica, aquilo te assusta. E pode, e você de repente pode também ter, vamos dizer assim, uma descompensação dos seus reflexos. Mas à medida em que você começa a estudar a mediunidade e praticar, porque é uma coisa de andar de bicicleta, mediunidade é uma faculdade. Praticou, ela está afiada, ela fica afiada. Não praticou, ela pode também ficar enferrujada. Então, praticou, estudou e praticou a mediunidade, você vai poder entrar em estado alterado de consciência ou trânsito mediúnico sem fazer aquele estardalhaço todo que a gente estava acostumado no passado, que é uma coisa cultural também. Os fenômenos mediúnicos, eles também sofrem a influência da cultura. Então, inclusive, na postura do médium, isso tem uma influência cultural. Hoje, nós temos uma outra visão disso, a partir da codificação kardeciana. Depois, com a obra de Emmanuel, com a obra de André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, André Luiz escrevendo Nos Domínios da Mediunidade, que é um livro excelente, O Desobsessão, que complementa o livro dos médios, O Mecanismo da Mediunidade, que entra mais... O Mecanismo fala das quedas dos médios, o Mecanismo da Mediunidade, que entra na questão técnica da mediunidade. E aí, você percebe que você pode, sim, entrar em estado alterado de consciência, de transe, sem perder os reflexos físicos. E mesmo quando você tem um transe mais profundo, que obscurece a consciência, o médio inconsciente, como a gente costuma dizer, ele não perde a disciplina. Porque, em primeiro lugar, o fenômeno mediúnico é um fenômeno de parceria. A impressão que a gente tinha no passado é de que o médio era utilizado pelo Espírito automaticamente. Isso acontece em casos de obsessão profunda. Mas, se o médio está equilibrado, não acontece isso. O que acontece é uma parceria. E, mesmo na mediunidade chamada inconsciente, o Espírito utiliza os recursos que estão na mente do médio, no inconsciente do médio. Então, sempre parceria. E esse estudo da mediunidade e o exercício, a prática da mediunidade, vai levar você a desenvolver, digamos assim, as suas habilidades, seus recursos para colaborar com o Espírito comunicante na tarefa que ele realiza com você em parceria. É um livro escrito a dois. Então, o livro dos médiuns, além de classificar as mediunidades, as mediunidades de efeito físico, as mediunidades de efeito intelectual, ele nos ajuda a aperfeiçoar o intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, entre os Espíritos encarnados e os Espíritos desencarnados. a comunicação entre as mentes encarnadas e as mentes desencarnadas. Nós já começamos hoje em Espiritismo, isso é uma coisa que se estuda em outras tradições, a perceber que todo fenômeno mediúnico está no âmbito da mente. Kardec já percebia isso. Por isso, há uma dificuldade também de nós fazermos uma segmentação, uma separação muito rígida entre o animismo e o fenômeno mediúnico. Todo fenômeno mediúnico começa no animismo, aí a importância do estudo do médium, da formação do médium. Porque a base do fenômeno mediúnico é o animismo. Mesmo no fenômeno de efeito físico, nós temos um momento de animismo. O Espírito está materializado, o Dr. Bezerra está materializado, mas quem se materializa primeiro é o duplo do médium. Na materialização nós temos um fenômeno de transfiguração do duplo do médium, sob a ação do Espírito. E quanto mais nós treinamos, o médium treina, melhor será o proveito que se pode tirar da sua mediunidade. E mais benefícios ela renderá. O livro dos médiums então sugere estudo e sugere motivação. Se a mediunidade é algo neutro e eu posso utilizá-la de acordo com os meus desejos, minhas intenções, e o meu nível espiritual e o meu nível moral, não há dúvida de que há muita gente utilizando a mediunidade para bobagem, há muita gente se deixando também escravizar pelos outros, não é comum no passado, as pessoas no presente elas se dirigem ainda, se dirigem aos médiums para saber coisas corriqueiras, a mediunidade ela deve servir ao crescimento espiritual das pessoas, mas se deixar, as pessoas que estão no nível mediano, elas vão ao médium para saber coisas do seu interesse, se cochilar, ela pergunta, pede um palpite para o jogo do bicho, que bicho vai dar amanhã, quais são os números da loteria esportiva, e por aí, coisas semelhantes como casamento, minha vida profissional, minha vida familiar, mas a mediunidade existe para nos oferecer algo mais profundo, eu acho que está havendo uma duplicação aí, está em harmonia com o que ele está falando, eu estou falando coisas diferentes, não, mas está desviando muito, não, está certo, está bom, porque se for eu paro para olhar também, sim, sim, como, evolução moral, moral, espiritual, isso pode ser espiritualmente evoluído e moralmente não, não, aqui a gente chama de evolução moral, agora, o conceito de moral muda, a moral tem relação com a cultura, então, uma coisa que em uma determinada cultura é vista como algo positivo e outra cultura pode ser vista como algo negativo, agora, você tem aí princípios éticos que nós poderíamos até considerar como coisas arquetípicas, por exemplo, todo mundo aspira pela justiça, todo mundo aspira pelo amor, todo mundo aspira por igualdade para todos os seres, isso está impregnado na consciência das pessoas, nas mais diferentes culturas, agora, como é que eu devo andar, como é que deve ser a união, o casamento, devo usar brinco ou não, até pouco tempo se tinha, principalmente aqui no Nordeste, aquela preocupação, e o rapaz pode usar cabelo grande, pode usar cabelo grande, sim, tem, são usos e costumes, é a moral do dia a dia, as tradições espirituais tratam da moral no nível mais profundo, ok? é, exatamente, bom, eu estava onde? Sobre mediunidade? Agora nós, da curiosidade das pessoas, então a mediunidade não existe para isso, ou, pode existir, mas não é um uso, não é o uso mais adequado para a mediunidade, seria brincar, não é brincar com coisas que podem ter utilidade, uma utilidade maior, podem ser usadas com mais profundidade. Então o livro dos espíritos, o livro dos médios principalmente, vai em cima disso, mostrando que embora a mediunidade não seja um privilégio, embora a mediunidade seja uma faculdade humana, é importante que aquele que a detém possa utilizá-la de uma forma nobre. E é isso que o espiritismo nos exorta, nos 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 estimula a fazer. Bom, vou dar um salto aqui, em razão do tempo, no livro dos médios, nós temos na classificação das mediunidades, as mediunidades de efeito físico e as mediunidades intelectuais. Quando nós olhamos para o século XIX, e quando olhamos para o passado da humanidade, nós vamos ver uma prevalência muito, assim, bem explícita, bem presente mesmo, das mediunidades de efeitos físicos. Moisés no alto do Sinai, recebendo as tábuas da lei, línguas de fogo, escrevendo na pedra, Jesus no alto da montanha, se transfigurando diante dos seus amigos mais íntimos, os apóstolos. No século XIX, Daniel Douglas Holmes, fazendo demonstrações de fenômeno de transporte que deixavam as pessoas abaladas. Estava numa sala, saía pela janela flutuando, entrava na outra, passava pela parede, se desmaterializava. Florence Cooke, lá na Inglaterra, permitido, através do seu corpo, das suas energias, do seu otoplasma, a materialização do espírito Kate King, era uma menina. Florence Cooke era uma menina. Como eram crianças, boa parte dos médios utilizados por Allan Kardec. Vocês veem que mediunidade não tem a ver nem com o desenvolvimento moral e nem com a faixa etária e até mesmo com o desenvolvimento intelectual, uma ligação direta. Porque, na verdade, quando o espírito busca expressar o seu pensamento, ele vai lá no inconsciente do médio e aí é importante que o médio tenha uma boa formação intelectual. Mas o Chico Xavier não teve nesta encarnação. Mas em encarnações passadas, o Chico Xavier teve sim. e mesmo nesta encarnação, o Chico Xavier estudou para valer. Ele começou como caipira, lá da fazenda modelo, lá de Pedro Leopoldo. E depois, em contato com os espíritos, ele passou a ter professores que também o estimulavam a estudar. Isso é importante. bom, então, no passado, no século XIX, ao longo da história da humanidade, nós vamos ver uma presença muito marcante dos fenômenos de efeito físico e dos médios de efeito físico. Até a pouquinho, de médios como o Arigó, aquele é efeito físico também, usando a faca, ou seja, dos fenômenos explícitos de uma atuação firme sobre a matéria. E de lá para cá, o que vem acontecendo? Os fenômenos físicos vêm diminuindo e há uma ampliação da mediunidade de efeitos intelectuais. Kardec anteviu isto. Kardec viu que por trás da fenomenologia de efeito físico daquela época, da segunda metade do século XIX, havia um movimento filosófico da parte dos Espíritos para ajudar o progresso da humanidade. E ele mesmo não dedicou muito do seu tempo ao estudo dos fenômenos físicos, embora ele aborde no livro dos médiuns. Ele poderia ter feito pesquisas como a de William Crookes com Florence Cook e o espírito Kate King. mas ele focou mais os médiuns psicógrafos, os médiuns clarividentes, os médiuns audientes, porque ele sabia, até pela instrução dos Espíritos, que as mediunidades de efeitos intelectuais iriam ganhar campo e as de efeito físico diminuindo. À medida em que se dissemina a convicção da existência dos Espíritos, em que as pessoas se refinam, em que as pessoas estudam mais, em que as pessoas se habilitam a fazer mais reflexões, a ter mais momentos introspectivos, há menos necessidade dos fenômenos retumbantes. E há mais necessidade de se falar à mente e ao coração, menos aos sentidos físicos, mais à mente e ao coração. E a codificação kardeciana nos diz que no futuro a mediunidade será, a mediunidade do futuro qual será? A de intuição. Então, a nossa irmã aqui no início falou da necessidade do exercício e do estudo até para a gente evitar aqueles estardalhaços que tudo bem, nada de mal. Em algumas tradições ainda se faz isso. Hoje não tem exceções de descarrego em outras tradições religiosas, inclusive o pessoal no chão e tal. Não tem problema não, isso aí faz parte da evolução. A gente vai melhorando, isso quer dizer que as outras pessoas estão. Fez parte da nossa história também. Eu quando comecei no centro espírita ainda vi espírito médio batendo o pé batendo na mesa. Faz parte da nossa história. porém, no futuro, a mediunidade será de intuição. Ou seja, menos fenomenologia e mais abertura da mente e do coração. Mais alinhamento do ser com a consciência divina. Mediunidade de intuição. teremos menos necessidade de sermos impactados por fenômenos retumbantes. Embora vivamos neste momento uma demonstração ou um contexto de muita estimulação da mente que nos leva a isso. As crianças estão muito imperativas. ah, mas as crianças estão deixadas na frente da TV e a TV coloca cada 15 segundos 10 segundos uma imagem diferente. Vocês viram um comercial de TV como é que é? E saímos de um assunto para outro. Então as crianças são imperativas não estão conseguindo não conseguem parar elas já tem energia naturalmente mas os adultos também estão imperativos não conseguem dormir as empresas também dizem que nós devemos fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo esse é o funcionário produtivo estimulação da mente fuga do aqui e agora porém a evolução sinaliza que nós vamos precisar de menos estímulos com a espiritualização precisaremos de menos estímulos porque toda essa parafernália que nós cercamos o nosso dia a dia com o qual nós cercamos o nosso dia a dia o dia a dia da nossa mente é também rota de fuga eu tenho que fazer muito barulho eu tenho que estar muito ocupado eu tenho que fazer muitas coisas ao mesmo tempo e a gente às vezes temos até orgulho de dizer eu até disse com o André hoje estou cansado eu vim aqui hoje porque eu tinha esse compromisso e compromisso eu não falho só se eu estiver doente porém estou muito cansado porque fiz isso porque fiz aquilo estou achando que era uma grande vantagem não vai para disciplina isso faz uma coisa de cada vez está aposentado e agora e ainda nesse ritmo nesse ritmo de redação mas nós dizemos isso para as pessoas então essa estimulação uma mente dentro desse contexto precisa de estimulação constante e aí porque ainda hoje nós vemos tanta gente correndo atrás das coisas mirabolantes dos fenômenos mas o fenômeno ele não prende as pessoas o fenômeno pode despertar ele pode provocar você você está ali naquela anestesia levando a vida com a barriga só quero dormir e trabalhar e ir para a festa dormir e trabalhar e ir para a festa ou ler meus livros meus grandes escritores para recitar nos saraus ler os grandes filósofos para mostrar o quanto eu sou erudito mas aquilo não fala meu coração aquilo não realiza a metanoia transformação da mente e do coração como diria o Clemente de Alexandria o fenômeno não ele serve para provocar ele pode provocar e nos levar a um a iniciar uma outra etapa mais profunda de maior introspecção mas o que realmente faz com que nós cresçamos nós nos descobramos é a introspecção a contemplação a meditação e essa relação no nível mais profundo da intuição que haverá de ser também a mediunidade generalizada do futuro meus amigos a hora chegou isso aí é tema de seminário alguém gostaria de falar alguma coisa de questionar claro que nós fizemos aqui uma introdução quem quiser estudar mediunidade em primeiro lugar abra o livro dos médios o livro dos espíritos segunda parte o capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal e depois o livro dos médios aí em seguida os livros mais novos os livros atuais a contribuição das outras tradições que é muito importante alguma dúvida sobre mediunidade mediunidade de cura que eu não falei falei aqui do arigol vocês veem há cada vez mais menos médios que fazem intervenção física isso é desnecessário no passado havia essa necessidade até por uma contingência social nós tínhamos uma assistência médica muito pior do que temos nos dias de hoje todo mundo fala do SUS mas o SUS é um avanço muito grande apesar de estar essa bandalheira porém é um avanço muito grande um avanço no mundo vai a um país como os Estados Unidos agora é que nós temos aí um o presidente lutando para a implantação do Medicare que seria o SUS deles ou você tem dinheiro ou você morre na rua o SUS então é um avanço então numa época em que não existia nem o SUS havia também a necessidade de que até mesmo as tradições espirituais e o espiritismo e os mentores espirituais e os médios fazendo o trabalho da caridade pudesse receitar pudesse fazer cirurgias até mesmo como aquelas da do doutor Fritz através do Arigó hoje essa necessidade diminuiu e hoje nós sabemos que não não é preciso que o espírito corte a pele de alguém com um bisturi com uma faca enferrujada porque na verdade o espírito atua e cura sobre o corpo espiritual eu diria atua sobre o corpo mental que é um nível pouco estudado no espiritismo porém já citado por André Luiz no livro Evolução e Dois Mundos aquilo que nós chamamos de perispírito é fruto do corpo mental estruturado pelo corpo mental então os espíritos numa cirurgia mediúnica na maioria das vezes eles atuam dependendo do seu estado evolutivo no corpo mental mexendo ali na matriz ajustou a matriz vai por reflexo até o corpo físico quando nós vemos por exemplo um Saibaba colocando a mão no coração do Divaldo Franco e curando lá um problema que ele já tinha há vários anos Saibaba está atuando sobre o corpo mental do Divaldo Franco e assim também outros médios que atuam na atividade de cura o PASSE que é uma terapia tão importante e tão utilizada no centro espírita mas que é uma terapia digamos assim complementar ou um alívio o PASSE não cura não cura a alma o PASSE alivia o corpo os sintomas físicos o que vai curar a alma é a metanoia da mente e do coração ou seja a transformação da mente e do coração por incrível que pareça é participante de um encontro como esse ouvindo uma pessoa dizer tanta besteira como eu isso ajuda a é lendo um livro e sobretudo o trabalho de introspecção olhar para dentro de si mesmo que isso cura a alma agora o PASSE entra como um coadjuvante para auxiliar na harmonia das energias físicas e das energias das energias super espirituais com essa nossa mente tão tranquila não é tão agitada tão hiperativa claro que nós desarticulamos o nosso corpo a mente a mente é ultra estimulada a mente hiperativa torna o corpo hiperativo desorganiza as nossas energias o PASSE vai dar uma força para se conseguir essa rearmonização através dos chakras que tem relação com os complexos nervosos o médium passista e o espírito que participa desse trabalho oferecem essa ajuda para aliviar o estado da pessoa o analgésico que você toma quando você está com uma enxaqueca cuja causa é outra você não você não conhece uma dor de cabeça cuja causa pode ser estômago uma febre que você não sabe que tem alguma infecção mas não sabe o que é mas você toma o antitérmico para baixar a febre aquilo não vai te curar aquilo está atuando sobre um sintoma para curar você vai ter que descobrir qual é o motivo e atuar qual é a causa e atuar sobre aquela causa no caso das doenças com origem no espírito ou com origem na mente é necessário atuar na causa ou seja no espírito na mente temos as terapias aliviadoras as complementares porém não podemos esquecer esse aspecto vital ok amigos que Deus nos abençoe alguém quer fazer alguma pergunta o Jomar todo mundo ficou satisfeito não foi parece entendeu tudo então eu vou para que a gente vou convidar os médios para se posicionar para o passo coletivo mas a gente vai fechar com o Gustavo fazendo aquela leitura para que a gente possa fazer uma reflexão está certo desmarcou Gustavo a gente convida também a gente convida os nossos amigos que se encontram em casa assistindo para que eles recebam também o passo coletivo mas o Gustavo vai fazer aqui uma leitura para a gente fechar o trabalho da noite de hoje boa noite a todos eu vou ler vinha de luz psicografado por Francisco Canto Xavier pelo espírito Emmanuel olhai olhai vigiai e orai porque não sabeis quando chegará o tempo Marcos resiste a determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai sem meditare a complexidade e a extensão é indispensável guardar os caminhos imprecedível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem entretanto essa atitude não dispensa a visão com entendimento o imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável a perfeita interpretação do texto é preciso olhar isto é examinar ponderar refletir para que a vigilância não seja incompleta discernir é a primeira preocupação da sentinela o discípulo não pode guardar guardar defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado sem estender a visão psicológica buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos olhar e o trabalho de cada dia o serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas fixai a relações afetivas são portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio fiscalizai as circunstâncias observando as sugestões que vos lança ao centro da alma na casa sentimental reunissem as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio detendo-vos na apreciação do dia seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades olhai refletir ponderai depois disso naturalmente estareis prontos a vigiar e orar com proveito graças a Deus e aí a gente eleva o nosso pensamento a Jesus vamos relaxar um pouco mais nos preparar para receber os passes e voltar aos nossos lares com muita paz meus irmãos vamos nos preparar para receber o passe aqui o passe é o passe coletivo o passe onde em conjunto com a espiritualidade nós elevamos a nossa liberação após esse momento da palestra esse momento de ensinamentos de reflexões que nos convida a reforma íntima a revisão dos nossos valores continuando então nesse momento de elevada vibração de elevada consciência vamos estender colocando-nos uma postura mental uma postura física de tranquilidade feche os olhos em que qualquer pensamento externo vamos ficar apenas concentrados no momento de agora procurando sentir as energias bem-fazejas aqui presentes cada um procurando entrar em contato com o seu anjo com o seu anjo de guarda com o seu mentor espiritual com o seu amparador espiritual vamos agora fazer uma visita uma visita a uma pessoa importante muitas vezes indigenciada deixada nos apageles do dia de viver essa pessoa somos nós mesmos vamos agora no interior de nossa alma procurando fazer uma reflexão íntima uma reflexão que deve achar onde é que nós nos encontramos em meio a tantos pensamentos em meio a tantas preocupações em meio a tantos desejos a tantos objetivos a tantas tarefas deixamos tudo isso de lado deixamos de lado nossa aparência deixamos de lado nossas convicções apenas pelo instante deixamos de lado as nossas identidades mergulhemos no mais profundo do nosso centro cada um encontrando a si mesmo reconciliando-se consigo mesmo cumprimentem-se a si mesmos abraçam-se a si mesmo procurem nesse momento nessa reconciliação íntima nesse encontro consigo mesmo procurar identificar dentro de cada um o que cada um precisa do ponto de vista evolutivo do ponto de vista do amor do ponto de vista da realização espiritual de cada um possamos fazer esse encontro que esse encontro seja verdadeiro seja íntimo seja profundo e duradouro o que temos por alguns momentos alguns instantes mergulhados nessa intenção nessa comunicação íntima nesse momento aproveitamos este instante para pedir ao nosso anjo baguado que nos dê forças para a nossa caminhada que nos transmita toda a sua boa migração toda a sua energia todo o seu conhecimento todo o seu amor todo o seu carinho que isso possa se fazer presente no nosso dia a dia esse companheirismo entre encarnado e desencarnado na figura do nosso anjo de guarda como nosso irmão mais cedo colaborou que possamos aumentar a nossa intuição possamos aumentar a nossa sintonia com os recados do nosso anjo de guarda possamos fazer nesse momento também a oração que Jesus nos ensinou para que fortaleça o anjo de guarda cada um de vocês para melhorar a nossa condição e nosso companheirismo com esse amigo tão querido de Deus Pai nosso que estás nos céus santo que seja o vosso nome venha a nós o vosso nome seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em percações livrai-nos do mal graças a Deus vamos interceder a Maria Santíssima também solicitando o seu auxílio suas boas vibrações pedindo a Maria Ave Maria cheia de graça a senhora convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto de vosso bem de Jesus Santa Maria Jesus rogais por nós pecadores agora na hora de nossa passagem para nós meus irmãos na noite de hoje que possamos encerrar a reunião essa reunião tão abençoada e iluminada possamos ir para casa com a permissão de Deus com a permissão de Jesus Cristo dos nossos mentores espirituais tenhamos todos um bom retorno e uma boa semana aproveitando para avisar que amanhã não tem a reunião para atendimento ao público amanhã a reunião é o